Eu estou querendo uma oportunidade De chegar perto de alguém que eu só ouço falar Os meus olhos não podem enxergar Mas pela fé eu vou gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim É pela fé que o cego enxergou O paralítico andou e a multidão alimentou É pela fé que o morto ressuscitou Água e vinho transformou e o povo se alegrou Eu estou querendo uma oportunidade De tocar em alguém que está no meio da multidão A multidão não pode me atrapalhar Mas pela fé eu vou tocar Eu tenho toda certeza que a vitória vou alcançar É pela fé que o cego enxergou O paralítico andou e a multidão alimentou É pela fé que o morto ressuscitou Água e vinho transformou e o povo se alegrou É pela fé que o cego enxergou E o paralítico andou e o paralítico andou A multidão alimentou É pela fé que o cego enxergou É pela fé que o cego enxergou É pela fé que o cego enxergou Água e vinho transformou e o povo se alegrou É pela fé que o cego enxergou Qual é o corpo desta morte? E só Deus pode nos levar Quais são as coisas ocultas no céu E só Deus há de nos revelar As coisas em coberta Pertencem ao Senhor nosso Deus Porém as coisas reveladas Pertencem a nós e os nossos filhos Oh profundidade A riqueza do meu Deus Tanto da sabedoria E da ciência também Pai saudável e santo O juízo que pertence a Ti E os seus caminhos São inesfrutáveis O que é exigido de nós É a alegria na perseverança O que é exigido de nós É a paciência na tributação Perseverança na oração É o dever do servo fiel Se por possível quando dependo de vós E de paz com todos os homens Oh profundidade Pai saudável e tem brain Canto da sabedoria E com toda sabedoria E da ciência também Pai saudável e santo Por非常 Arenado Canto de zelfred什麼 a ti e os seus caminhos usando o inenso da verdade ó profundidade das riquezas do meu Deus tanto da sabedoria e da ciência também o insondável são os juízos que pertence a ti e os seus caminhos usando o inescrutável ao que vencei darei direito de comer da árvore e da vida da árvore e da vida ao que vencei será vestido de branco vestido de branco vestido de branco ao que vencei assentará no meu trono assentará no meu trono assentará no meu trono ao que vencei darei do mano a escondido do mano a escondido do mano a escondido eles o venceram pelo sangue do bordeiro pela palavra do teu testemunho por isso agora são de vida eterna e a tristeza nunca mais haverá eles o cheiro pelo sangue do bordeiro pela palavra do teu testemunho por isso agora são de vida eterna e a tristeza nunca mais haverá ao que vencei será coluna no tempo no tempo de Deus no tempo de Deus ao que vencei confessarei o seu nome diante do meu pai diante do meu pai ao que vencei lhe darei uma pedra branca com um novo nome como um novo nome ao que vencei lhe darei autoridade sobre as nações sobre as nações eles o venceram pelo sangue do bordeiro pela palavra do teu testemunho por isso agora são de vida eterna e a tristeza nunca mais haverá eles o venceram pelo sangue pelo sangue do bordeiro pela palavra do teu testemunho por isso agora são de vida eterna e a tristeza nunca mais haverá do teu testemunho do teu testemunho do teu testemunho que vos escrevei e vos exaltar e vos exaltar para trabalhar pela fé que um dia foi dada aos santos quero vos lembrar do que aconteceu que Deus tendo livrado o povo da terra do Egito destruiu aqueles que não acreditaram que não acreditaram ao único Deus Senhor e Salvador glória e majestade domínio e poder antes de todos os cedros pra sempre tu és agora para sempre amém 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 enquanto a voz amado lembrais-vos das palavras que foram preditas pelo apóstolo do Senhor o qual vos dizia que nos ultimos dias escarnecedores apareceriam amando segundo os seus próprios desejos, ímpios divisores e também sensuais, os mesmos não têm o Espírito Santo e só vivendo o erro, vivendo a pecar. Ao único Deus, Senhor e Salvador, glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os céus, pra sempre tu és, agora, para sempre, amém, amém, amém. Amado, eu vos te pedi, caibos a todos, na Santíssima Fé, orando em Espírito, conservados do amor, esperando o Senhor, por sua infinita misericórdia. Apedai-vos de algum, que estão duvidoso, salvai eles do fogo, tem misericórdia. Jesus está voltando, pra buscar o povo seu, porque Deus é poderoso, para vos salvar. Ao único Deus, Senhor e Salvador, glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os céus, pra sempre tu és, agora, para sempre, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. E a Ele mesmo pode matar Ó meu Deus, quanta ignorância Precisamos de vida e abundância Que só o Senhor tem para nos dar Senhor, aumenta a fé dos meus irmãos E de nós venha ter compaixão Já terminamos a carreira aqui Meu Deus, Sua promessa é estar conosco Todos no dia que aqui vivemos Com Sua graça nos fortalecendo Até o dia que o Senhor voltar O homem destrói a si mesmo E foi feito a imagem de Deus Volvendo com as coisas da vida Não querendo as coisas do céu Não sabendo que após a partida Conta a Ele terá que dar E o destino que Ele merece Não terá como recorrer Pois será tarde demais para Ele Senhor, aumenta a fé dos meus irmãos E de nós venha ter compaixão Para terminarmos a carreira aqui Meu Deus, Sua promessa é estar conosco Todos no dia que aqui vivemos Com Sua graça nos fortalecendo Até o dia que o Senhor voltar Senhor, aumenta a fé dos meus irmãos E de nós venha ter compaixão Para terminarmos a carreira aqui Meu Deus, Sua promessa é estar conosco Todos no dia que aqui vivemos Com Sua graça nos fortalecendo Até o dia que o Senhor voltar A luxura não pode entrar No meio do povo de Deus Nem mesmo tudo aquilo Encontradiz as sagradas escrituras O pecado tenta entrar Dentro da casa de Deus Mas Ele não prevalecerá Porque Jesus está neste lugar Quem ama, complota com o erro Adverte o teu irmão É melhor aquele que corrige Do que o beijo do que o beijo do que o beijo do traidor Amareça não pode entrar Na vida do céu Na vida do céu Ele passa por adversidade Ele passa por adversidade Mas conhece quem é o seu Deus Se levanta em forma de gigante Os problemas querendo derrubar Mas Ele diz em nome de Jesus Quem ama, complota com o erro Quem ama, complota com o erro Adverte o teu irmão É melhor aquele que corrige Do que o beijo do traidor Há frases e poemas Que tocam no coração As letras de muitas músicas Que mexem com uma emoção Mas existe um Que preenche o vazio da alma É Jesus, o filho de Deus Em uma de suas parábolas Depois de uma conclusão Jesus disse a um homem rico Que confiava no teu coração Louco, esta noite Ele irá uma sua alma E preparada Para quem esperar Há deleites deste mundo Que faz a pessoa comoda Confiando em desilusões Que no céu não vão entrar Mas ainda há esperança Se Jesus você aceitar Se Jesus você aceitar Jesus, o filho de Deus O filho de Deus Em uma de suas parábolas Depois de uma conclusão Jesus disse a um homem rico Que confiava no teu coração Louco, esta noite Louco, esta noite Pedirão a tua alma E preparada Para quem será Em uma de suas parábolas Depois de uma conclusão Jesus disse a um homem rico Que confiava no teu coração Que confiava no teu coração Louco, esta noite Pedirão a sua alma E preparada Para quem será Louco, esta noite Pedirão a sua alma E preparada E preparada Para quem será Para quem será Para quem será Lembra do teu criador Lembra do teu criador Enquanto é jovem É chamado forte Para trabalhar Enquanto a idade não chega E se perde as forças Até pra caminhar Antes que se escureça Os olhos vividos Que Deus te deu Vaidade de vaidade Tudo é vaidade Diz o pregador O pó Um dia a terra voltará Contas a Deus Teremos que dar Pois o Espírito A ele voltará De tudo Que desolvida A conclusão É Temer a Deus É o nosso dever E de guardar Os mandamentos Seus Lembra-te de Jesus Cristo Que há de trazer juízo A toda obra Que o homem fizer Até tudo Que está encoberto Naquele dia Há de se revelar Seja as obras boas Ou as obras má Há de se revelar Aproveita enquanto é tempo Não perca tempo Não perca tempo Com as coisas banais E as permanentes Aguardo os fiéis O pó Um dia a terra voltará Um dia a terra voltará Contas a Deus Teremos que dar Pois o Espírito A ele voltará De tudo Que desolvida A conclusão É Temer a Deus É o nosso dever E de guardar Os mandamentos Seus O pó O pó Um dia a terra voltará Contas a Deus Teremos que dar Pois o Espírito A ele voltará De tudo Que desolvida A conclusão É Temer a Deus É o nosso dever E de guardar Os mandamentos Seus ... Posso que passar Veio que vier O que eu quero está de fé Seja luta ou seja prova ou seja tentação O que eu quero é estar de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Jesus é seu de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Você só vence de joelhos no chão Vem a diversidade, vem a tribulação Eu não quero crer na decepção Jesus diz, está comigo onde quer que eu for O que eu quero é estar com meu Senhor Vitória, seja o foco meu irmão Jesus é seu de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Você só vence de joelhos no chão Vem a falsidade, ela não terá poder Pois quem me ajuda, ajuda você Jesus também foi traído Nem por isso perdeu Porque tudo entregava pra Deus Vitória, seja o foco meu irmão Jesus é seu de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Você só vence de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Jesus é seu de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão Você só vence de joelhos no chão Vitória, seja o foco meu irmão 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 Ao ouvir uma grande voz como o de trombeta Eu estava abandonado pra morrer Mas quando eu virei pra ver A surpresa aconteceu Eu vi logo surpreendente Minha alma se alegrou Porque quem falava comigo Foi aquele que morreu e ressuscitou A minha alma estava alegre no Senhor Ele não me abandonou Nos momentos mais difíceis Ele chega quando todos te deixou No calabouço te jogou Pra morrer abandonado E te diz Ao teus pés Mas com a sua mão direita Colocada sobre mim Ele diz pra mim não tema Pois eu vim te acudir Pois pra sempre estou contigo E pra sempre eu serei E pra sempre eu serei O teu Senhor A minha alma está alegre no Senhor Ele não me abandonou Nos momentos mais difíceis Ele chega quando todos te deixou No calabouço No calabouço te jogou Pra morrer abandonado E te diz Não tema você vencerá Quando tudo aqui passar O céu comigo estará Quando tudo aqui passar O céu comigo estará Um dia a matéria de carne E vai ser desfeita Destruída com asma Que ter existente no corpo Nesse horário com a terra Que a cobriu Cumprindo do pó foi feio E ao qual vou o todo Mas a nossa esperança É a eternidade Eterno e imortais Viveremos com toda a verdade Cumprindo a promessa Eu vou, mas voltarei Porque a palavra de Deus não falhará Um dia toda a fama transformará em nada Na terra somente a lembrança entre os viventes Foi boa pessoa ou foi tibelial O que fica é somente a lembrança pro memorial Mas a nossa esperança é a eternidade Eternos e mortais viveremos com toda a verdade Cumprindo a promessa eu vou, mas voltarei Porque a palavra de Deus não falhará Mas a nossa esperança é a eternidade Eternos e mortais viveremos com toda a verdade Cumprindo a promessa eu vou, mas voltarei Porque a palavra de Deus não falhará Porque a palavra de Deus não falhará Música Aqueles que perseguem o cristão Não tem paz em sua vida Afronta o próprio Deus Não tem paz nem guarida Vivem debaixo da maldição Procurada por si mesmo Como o cego que desce do abismo Não sabendo que o seu destino É o inferno se não se arrepender Morte O lindo céu te aguarda Uma cidade que está preparada Antes da fundação deste mundo aqui Partirei Tenha certeza que após a jornada Que neste mundo foi determinada A recompensa de Deus virá Alguns morrem, mas não negam a fé Porque sabem em quem tem crido Outros passam luta constante Mas não deixa de seguir o caminho Acreditando na promessa que diz Estou convosco todos os dias Por isso segue de cabeça erguida Não importando com as lutas da vida Já sabendo aonde vão chegar Morte O lindo céu te aguarda Uma cidade que está preparada Antes da fundação deste mundo aqui Morte Morte Tenha certeza que após a jornada Que neste mundo foi determinada A recompensa de Deus virá Morte 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 jornada e neste mundo foi determinada a recompensa de Deus virá e neste mundo melhor me curar do que alguém fazer com esta minha glória Deus não prometeu vida boa mas prometeu coroa para quem chegar não corro como decígio e não como batendo no ar anunciando o evangelho jamais vou me envergonhar anunciando o evangelho jamais vou me envergonhar o que lavra deve lavrar com a esperança e aquele que debulha que esperança deve ter quando anuncio o evangelho do Senhor não tenho de que me gloriar pois é me imposta essa obrigação ai de mim se eu não anunciar com a de um bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora uma coroa que Deus profeteu para os fiéis de um bom combate prega a palavra ao tempo e prega também fora de tempo o rei do céu é tomado a força cumpre bem o teu ministério o rei do céu é tomado a força cumpre bem o teu ministério o que lavra deve lavrar com a esperança e aquele que debulha esperança deve ter quando anuncio o evangelho do Senhor não tenho de que me gloriar pois é me posta essa obrigação ai de mim se eu não anunciar o que lavra deve lavrar com a esperança e aquele que debulha esperança deve ter quando anuncio o evangelho do Senhor não tenho de que me gloriar pois é me posta essa obrigação ai de mim se eu não anunciar certo dia na igreja eu fui para cultuar no culto de santa ceia que iria celebrar após a pregação iniciou uma oração no meio da igreja o Senhor começou a falar usando a tua serva ele dizia para a igreja acerta acerta a tua vida se você quiser subir estou usando a minha serva para falar com você se prepare a igreja o meu ai vem aí o ai de Deus vem aí o ai de Deus vem aí prepara a minha igreja se você quiser subir o ai de Deus vem aí o ai de Deus vem aí prepara a minha igreja se você quiser subir vai daquele que toca no ungido do Senhor vai daquele que fala mal da vida do pastor vai daquele que fala mal da vida do irmão vai daquele que toca no circo de oração vai de Deus vem aí vai de Deus vem aí prepara a minha igreja se você quiser subir vai de Deus vem aí vai de Deus vem aí prepara a minha igreja se você quiser subir vai de Deus vem aí vai de Deus vem aí prepara a minha igreja se você quiser subir vai de Deus vem aí vai de Deus vem aí prepara a minha igreja se você quiser subir Amém.